Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui, vamos mostrar o seu valor, né, com a arena do valor, Arena of Valor, Bom galera, o negócio é o seguinte, eu espero que não, não sei como explicar isso, que não esteja travando tanto, porque eu estou jogando pelo celular, transmitindo aqui, ó, a ideia do, da tela, e esse daqui é um jogo pelo celular, eu gostaria muito de tentar fazer o game em si, é, como é que eu posso explicar? Por, esqueci o nome agora, por, pelo Nox, né, mas eu vou testar ele aqui no celular, eu vou ver que algumas skills, ou alguma determinada habilidade, só dá pra jogar, é, via, via celular, até fica melhor, entendem? Bom, antes daqui eu vou ser minha primeira batalha rápida, tá, eu deixei uma música rolando aí no fundo, eu acho que vocês vão acabar ouvindo só a música em si, Ele é um jogo bem alto, ele é um jogo bem alto, na verdade, vou até tentar baixar um pouco aqui, não sei porque que eu estou com essa foto, mas, enfim, É, grande batalha, tempo estimando, blá 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 blá, bônus inicial 20% mais de ouro, blá blá blá, um chat aqui embaixo, ele não deixou fazer nada, né, cara, então, Aqui só tem uma dica, aqui não, um engano, enfim, Eu tenho 100, então, eu não sei, Tem essa menininha ali, até que eu não consegui alterar nada, veio tudo do jogo, eu acho que realmente vai ficar lag pra vocês, mas é isso aí, cara, é o que tem, o que tem hoje, Eu vou jogar com esse herói aqui, Aqui é pra ver o que que faz as habilidades, ó, ele tem uma passiva aqui, a cada três ataques normal, É, você torna um guardia com efeito adicional aleatório, acontecendo num stack de buff do caçador, que aumenta o velocidade do movimento, Por isso que o possível dele é bem hardcore, né, Acho que eu já tinha escolhido o Valheim, né, Galera, não vou mentir pra vocês, mas eu não consigo mudar nada, nem arsenal, nem nada, queria tirar muito, ó, Essa roupa ali, mas eu já joguei pelo... Pelo da minha namorada, A câmera aqui eu acho que vai ficar bem grande, né, Então, vou ficar, vai ficar por aqui mesmo, pro primeiro vídeo, Acho que não importa muito ali onde que vão estar os controles, Tem um Lubu, uma Zanisa, uma Crixis, uma Thalia, uma Alice, E eu escolhi como iniciante, né, Vamos ver que vai dar aí, cara, No último tem o Thane, Eu não sei o que significa, se esse pessoal é todo random também, Mas como a primeira partida parece que tem que jogar três partidas, Pode ver que eu não tenho nenhum pezinho que seria o talento, né, Porque tipo, eu sou bem, bem iniciante mesmo, Não escolhi talento, nem nada, O Wi-Fi aqui demora demais, Talvez eu tenha problemas com isso, Grandes problemas com Wi-Fi, Até porque eu tô transmitindo a mesma imagem via Armor, né, Quem sabe da próxima eu venho aqui, E faço pelo... Pelo PC, Ah, e não demora muito pra carregar, Isso daqui é só um teste, não é verdade? Eu já tenho uma ideia do que que eu vou pegar aqui, Guilherme, Então vamos tentar jogar aqui, Guilherme, Bom, vocês vão estar recebendo no atraso, pra variar, Vamos nessa! Vamos ver, eu espero que o som não esteja muito alto, Olha, eu tô com um MS, Eu quero que eu venho aqui ao lado de vocês, E aí... Olha... normal né cara, de quem não manja muito do jogo cara, parece assim mesmo, vai estar 5x0 pra gente, caramba, sério? lá em cima dá para ver a 5x0, estranho, mas tudo bem né? vai morrendo cara, ele é muito apelão velho, então qualquer um que tente fazer alguma coisa aqui vai morrer de novo mano, quando a hora esses caras tenta vir me bater vai morrer eu não quero ficar me enrolando muito nesse vídeo aqui, geralmente demora tudo em torno de... olha o macaco aqui, meio tarde para farmar né cara, bem tarde para você farmar né? legal que a vida da torre eu mostro ali em cima, pã vamos levar a care segunda torre double kill? preciso comprar item e aí 36 37 37 37 37 38 A ult deles, galera, eu realmente não curto muito, na verdade eu não curto nada. Até fiz um double kill aqui, vamos pegar lá em cima. Olha, tem uma torre, tem uma torre. Então já era. Nossa, vai stunar, sério? Cara, não tem como pegar para cima. Não sei se eles queriam me matar. Não sei se eles queriam me matar. Legendary! Ué, sério, eu sou muito apelão mesmo. Eu não comprei nem um botão, não preciso. Ah, fica comigo aqui que está em paz, velho. Opa, torre não. Eu não sei onde foi de torre, velho. Ah! Um cara matou o Legendary! Um cara é um... Eu não sei o frag, velho. Onde é que eu vejo o frag? Ah, aqui ó, 14 barra 0. Meu Deus do céu, mano. Você é louco? Sou um mito, cara. 31. Nossa. Aí parece que depois tem outro também, se eu não me engano. Cara, eu nunca joguei isso daqui sério assim. Ah, tinha um bagulho de vida aqui, mano. Vou ajudar a prop lá. A Supremo. Meu Deus, os caras são muito ruins. Eu vou comprar um botinho, mano. Certo. Sem bot você está ruim para correr, velho. caralho de cabeça. Do que é isso? Legal. Do que é isso? Legal. Legal. Pegando aqui no mundo. E o da simons? Legendary. Aí é a hora que eu fechar o item, mano. Na Hashemarasas, Double Kill, Triple Kill, Stroopakill. Comer seu... Seu... Meu Deus! Cara... Muito forte, mano. Sério, muito forte. Executor. Ganhei um talento. Você é um grande parceiro. Primeiro ator, hein? 14 segundos. Como, velho? Vamos dar like pra todo mundo. Todo mundo ganhar um like. Ih! Bom, galera. Esse foi o meu primeiro jogo. Matei 22, mano. Tinha dois itens feitos, só. Eu tava tentando rushar uma build louca ali. Nossa, 44 barra zero. Caralho. O foda é que aqui tem que, tipo, mostrar e ir fazendo, né? Talvez tenham mais jogos, eu não sei. Hum, legal, cara. O que que faz a ZP, mano? Hum... Porra! 10 segundos. Legal, cara. Eu não peguei talento naquela hora. Que merda. Então... Eu não consigo mexer mais em nada, ó. Olha em cima, ó. Agora vai mandar pro treino, provavelmente. Ó, tutorial, pá. Se eu souber, se eu tinha escolhido outra coisa aqui pra fazer... Eu teria feito... Alguma estratégia... Tipo, colocar como só mestre lá e não iniciante. Porque o jogo ali fica travadão, assim, cara. Eu queria mexer em algumas opções. Na questão do arsenal ali, né? Já colocar os itens que eu quero mesmo, né? Mas, cara... É isso. Pra quem nunca jogou realmente o jogo assim, se aquela dali são... Pessoas, gente. Tipo, desculpa, galera. Se são inimigos. Oh, mano. O que que eu fiz aqui, velho? Fiz alguma coisa aqui. Pera aí. Volto, ó. Fui mexendo no negócio aqui e mandei uma zica do cacete. Eu não gosto muito da ult do Valheim, cara. Sério. Mas eu já tô sentindo dor nos dedos. Sabe? Esse é um grande problema, cara. É sério. Mas eu não curto muito essa... Essa habilidade dele. É forte, mas eu não gosto, cara. Eu não sou fã mesmo. Ah. Hum. Tô... Ah. Imagina um cooldown desse também mano, meu deus! Sensacional, cara! Ó, toque pra continuar, ele tá muito lento, cara! Provavelmente ele vai me mandar pra uma partida rápida? Não, não quero, cara! Eu quero ir por sinal! Opa, peraí! Opa, eu posso ir por sinal? Ah, muito bom! Hum, hum, legal! Bom, hum... O que que é a ideia aqui, cara? A ideia aqui é colocar uma... Fafnir 8% da vida atual do alvo adicionado como dano físico aos ataques normais É que quanto mais vida, mais dano, né? Acho que é aqui... Isso... Aí aqui, ó... Cadê a bota da guerra? Velocidade de ataque... Porque aqui, ó... Porque aqui, ele usaria a bota dourada que você daria a defesa mágica, né? Reduz o dano mágico sofrido Mas aqui, dá mais velocidade de ataque Então, então, eu tiro essa bota E... Dou um... Inserir Beleza! É... Ali o pessoal... Se eu tiver morrendo muito pra ataque mágico, essas folhas, né? Mas ele realmente precisa do negócio, pô... Aqui, acaba sem de dano... A medida de passividade vai dar velocidade Aposto que eu usar um acerto crítico Velocidade do movimento aumenta arar O cara aqui é todo tacho de crítico, né? É... A build básica que eu deixo pra ele... É... Por que que eu não peguei o dente do Fenrir? Fenrir aumenta todo o dano em 30% quando a vida do alvo cai abaixo Ah... Ele causa mais dano Ou seja, a pessoa tá morrendo Ela vai apanhar mais Sem de dano em 25% de roubo de vida É... Cadê? 70% de dano... Um... Ah! Perfil de... Perfuração de armadura pra dar mais dano E acho que é isso, cara O dente de Fenrir, ele é bom, cara Hum... Obvidade vai ser sobra do dragão 8% de vida atual do alvo Adicionado como dano físico aos ataques normais Hum... Deixa eu pensar É... Dá mais velocidade de ataque Dá mais 10% 8% de vida atual do alvo Adicionado como dano físico aos ataques normais É... Bom pra matar tanker, né? Mas também tem essa daqui, ó Aquela da... Raios, né? Cadê de raios e tal É muito legal, cara Porque... Dá roubo de vida, dá mais 60% Dá velocidade de... Dano Que nem é tão caro É... Alvo... Alvo... Roubo de vida, redução de record 500 de vida Amar, após a habilidade em um arão Dente de Fenrir Melhorado o conceito de dano físico Recarregue 2 segundos Porra... Alvo... 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 Cacete... Tinha uma que eu batia na pessoa e a pessoa ficava lenta, cara. Mas eu não vou lembrar. Tem que ficar olhando as passivas, cara. 30% da velocidade de ataque, taxa crítica e mais movimento. Aqui é a velocidade de ataque, 60% de dano, velocidade de ataque e roubo de vida. E tem essa que ataca raio em todo o mundo, né, cara. Ou aumenta do dano até 60% quando virou. É, mas o Valvo já tá morrendo, né, cara. Então meio que foda-se, ó. Só o esquema aqui dá 200 de dano, né. 70. Passiva, perfuração já tem. Eu tô em dúvida, tô em dúvida, hein. Por que que eu fiquei em dúvida, mano? Ah, eu sou um bosta, meu bem, né. Quebra. Habilidade passiva. Quebra e aumenta a penetração de armadura mais 100. Hummm. Aumento de velocidade de movimento. Quebra e aumenta a penetração de armadura. Cara, romper a fileira, mano, você transforma em bosta, mano. Mas enfim. Velocidade de ataque, laminado do relâmpago. Pois é, cara. Acho que eu vou tirar essa daqui, ó. E ainda dou choque, ó. 20% de dano de ataque, de dano de peso pra um roubo de vida e de desrecarga em um segundo. Dispara uma cadeia. Ó, a cada 8 segundos, o próximo ataque normal dispara uma cadeia de raiz de erro. Roubo de vida e reduz em 1 segundo. Roubo de vida e reduz a recarga em 1 segundo. Porra. Ah, inseriu. Essa é a build básica dele, cara. Hehehehe. Tinha uma que tinha um slow lá, cara. Não sei se é o escudo. A habilidade passiva. Reduz a velocidade de ataque dos inimigos ao redor em 30%. Bom, beleza. Ah, alterar o herói. Beleza. Ahn, volta. Eu não tenho nenhum talento. Mas o que eu tenho é só o arrancar, mano. Recarga de inimigo, né? Recarga de inimigo, né? Começando, alcança o level 2, blá blá blá. Massacre alcança o level 1. Porra. Ok. Aí tem os prêmios, né? Ok. São muitos prêmios, são muitos prêmios a receber. Eu só não sei se eu vou... Eu só não sei se eu vou... Eu não sei como é que é isso. Eu não sei o que que tem dentro. Contém 10 gêmeos, 500 e uma arcana. Oh, tá bom. Depois eu vejo, galera, o que tem nesses baús. Que provavelmente é na mochila, né? Aí, ó. Na mochila, beleza. Fechou. É, aqui tem uns presentes, tem um destaque da semana. Ah, beleza. Esse daqui deve ser lixo. É... Tem um negócio de runas nesse jogo aqui, cara. Mas eu nem sei onde fica, cara. Eu acho que nem abriu ainda. Equipamento, talentos, mochila. Acho que aqui em Arcano só mochila trabalha muito. Ah, aqui, ó. As opções que eu queria mexer. O daqui diz que deixa o jogo mais... Zoado. Eu não vou nem mexer. A tela é HD, ó. Qualidade da tela, qualidade da partícula... Não, eu não vou nem mexer, mano. Não me interessa. Eu quero o jogo... Fui. Isso é a câmera normal. É... Tinha um negócio da interface, cara. Não entendi nada, mas tudo bem. Vamos triste, cara. dominarul, arco. Ah... Bo�ada lá, cara. Outra jogada Significada. Ah não... Transmissão... Não... Cara, tinha um... É, vai bater não que tem uma melhor vida, né? Aqui, ó... Sensibilidade da roda à debilidade. Não sei o que significa a roda brilhante. Posição do dedo apropriada pela ração. Recomendando pra mim fixo. Ué... Hum... Não entendi, cara. Hum... Quando se for mexer pra rodar a roda... Você pode usar a habilidade da pessoa. Eu acho que é onde tiver o dedo. Aqui, a posição do dedo apropriada pela ração. Tipo, você arrasta e manda onde tiver o dedo. Alguma coisa assim, provavelmente. Menor vida... Menor vida atual. Hum... É, você tem que bater no que tiver menor vida, né? Às vezes o cara tá próximo e o cara foge. Aí você vai lá e pum... Vai atrás do cara que tem a menor vida. Mas ali... Fazer o quê? Arrastar para o X para cancelar. Não sei, cara. Rodando, beleza. Acho que é só isso, cara. A interface aqui eu vou mantê-la de esquerdo, lá direito. Olha onde expande o mini mapa, né, cara. Paciência. Eu não sei se dá pra trocar. Não sei se dá pra trocar. Hummm... Legal. Que legal. Que legal. Ah, legal. Hum hum. Será que da para trocar? Meu Deus. Olha, o dog tag para adicionarem. Eu acho que eu não posso nunca mais trocar o nome, né? Ó. Vincule sua conta no Facebook para jogar em dispositivos diferentes. Não será possível vincular outra conta depois. Eita, coisão. Uh, mano. O que eu fiz aqui? Eu não vou mexer na qualidade da tela porque eu quero um jogo mais limpo. Eu acho que é só estar aqui, né? Eu só queria mudar o nome, cara. Uma vez que você fez o nome já era. Você tenta o player ID aqui, você se fudeu. Procurando o player ID. Que bosta. Vou fazer mais um joguinho aqui. Tentar pelo menos. O jogo está pedindo isso. Aí acabou o vídeo por hoje. Ah, eu não troquei a foto, né? Eu nem sei se eu podia trocar essa foto aqui, cara. Pô, eu acho que eu posso, cara. Pô, eu acho que eu posso, cara. Tá legal. Maneiro. Pô. Eu acho que é porque... Eu não tenho e eu tenho a conta do negócio. Tipo assim... Eu acho que eu não posso trocar o avatar, cara. Porque ela seria a pontuação. Não, cara. Não, cara. Nossa, uma carta de Renumer. Vai tomar seu cu. É, como eu tô pelo negócio não vai dar boa. Eu tô pelo... Puts, cara. Que fama. Pô, que ruim esse, cara. Tô sem guilda, galera. Vamos criar uma guilda aí. Hahaha. Nossa, Panamama. Tá maluco. Tô antes. Tô com ele. Gente, eu tô só com... Tô com ele. Tô com ele. Tô com ele. o meu eu 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 Ok, eu sei. Vamos lá, bosta. Ah, eu ia colocar em Escreva esse cara... Foda-se... Oh, não gostei, não dá pra... ... ... ... ... LENDÁRIO! Não dá pra mudar a foto, cara... ... 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 Vou só fazer 3 Puta merda, meu amor A partida é rápida! Quanto será? 47% de bateria Você ainda não abandona, meu amor Hum, que chique Puta merda Porra! Eu acho que só pegaria a foto do Facebook Pô, que triste, cara Ficou level 4 numa partida só Ah, é aqui o talento Hum Não, faz sentido Olha, análise equilibrada Hum É isso aí, mano, botinha É hora do pau Aquele Antonix ali Ele deve ser um cara Mano, só tem melee lá, velho Porra Eu vou jogar só mais essa Aí já era, mano Galera Galera Eu não vou Talvez eu faça live Eu não sei Eu vou testar depois Eu vou testar depois pelo Pelo computador Pelo Nox É... Porque eu vou usar o A WSD Daí eu zero pra bater e tal Porque, cara Aqui realmente os dedos Os meus dedão, hein O meu dedão aqui Ele fica assim, ó Atrofiado na tela E é muito ruim, cara Fora que... É muito ruim a conexão com a internet Aqui Tá bom, ok, cara Mensagem chata, né Cara, eu vou tentar logo fazer A Mulsarana, cara Não Não é que eu quero Não é que eu quero Vamo embora, né Nossa, eu tô com um DMS, velho Muito bom Poxa Eu já tenho um cara aqui no Millen Mano, roubando Matando bichos Ah, você tá de sacanagem, velho Pô mano, a first buff dela é meu, velho Eu sou foda Um hit Um hit Um uma morte, cara É assim que funciona Tá uma loucura. Tá loucura da droga filha. Mano, tem um cara no mato ali. Porra, já mataram mais um. Cacete. Vocês são bons mesmo. Ui, ui. Ah, cara. Não fecha isso, mano. Opa. O cara vai ter que formar no matinho, velho. Muito bom, cara. Tudo podemos ganhar essa. Eu vou pegar a curinha ali, mano. Só tinha um executar, né mano. Sempre esqueço disso, velho. Aqui ó, a curinha. Tchuf. O cara não pode se apanhar, né. Tchuf. Nossa, mano. O cara morreu de novo, velho. Ah não, agora foi do meu time. Caralho. Tchuf. Esse cara não vai vir aqui, mano. Vou derrubar essa torre. Tchuf. Tchuf. пос trouverim. Ai, mano... Tchuf. 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 Oh mano, eu queria meu item lá velho! Eu disse que eu morro nessa merda! Tô da bota pra correr e pegar esse vagabundo que corre toda hora! Executado! Cara, isso é muito bom velho! Vou pegar uma dessa então! Deve morrer ai cara! Massacre! Olha os caras estão detonando lá velho! Vou testar aqui meu golpe! Nossa! Olha o pandinha velho! O pandinha tá me dando ver! Vou levar logo essa porra! Olha! 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 Peraí! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legendário. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchauом Tchau. Tchau. Então, Cacutinha? Mais bem, nossa... Ah mano, você morreu! TRIPLE KILL! EXA-KILL! Nossa, velho! Matei muito, velho! Eu queria que vocês escutassem, cara, sério. Eu queria que vocês escutassem aqui, mano, porque velho do céu, foi insano, mano. Vamos lá. Putz, cara, acabou o bagulho aqui. Nossa, acabou a luta, velho! Ué! Deu ruim aqui, mano? Ué, que porra é essa? Oh, disse que eu tô desconectado? Ué! Putz, gente, vocês não viram minha vitória. Caralho, mano! Gente, vocês perderam a batalha. Eu não acredito nisso, cara. Porra, eu não vi que travou, cara. Nossa, vocês perderam dez minutos das suas vidas. Cara, foi muito insano, velho. Mano. Sério, mano. Foi muito insano, velho. Eu matei geral, velho. Eu só me perdi na questão dos itens ali, cara. Porra, foi mal, gente. Sério, foi mal mesmo. Cara, eu matei vinte e nove e morri zero, mano. Essa build aqui é muito massa, velho. Tem as estatísticas aqui, ó. Mas não funciona. Ah, funcionou, ó. Eu não sou muito bom de fazer ouro, não, cara. Foda, né? Bom, galera. Acho que é isso aí. É menu. Nunca sei, cara, o que vai aqui, onde não vai. Eu também nem tô com aquelas paradas de rumo, velho. Eu nem sei pra que que servem esses pontos aqui, mano. Mas deve ser pra comprar alguma coisa. Hum. Hum. Mano, disse que tá tendo... Dois eventos. Oh, legal, cara. Ah, eu nem sabia desse negócio aqui não, cara. Porra. O que é isso daqui, velho? O que é isso daqui, velho? Alguma coisa sobre opinião, velho. O que é isso daqui, velho? Hum. É uma pesquisa, velho. Faça. Um. 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 E aí 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 No Stone Game Retro No Stone Game Retro No Stone Game Retro Dota 2, League of Legends, No Lascan de Crash, Redstone, Clash Royale, Angry Birds, Clash of Cans Cara, eu já joguei paio de jogos em cara Legal essa daqui cara Porra, mano! Manos do Facebook, haha! Pré-registrou, não sei o que é isso Pré-registrou, não sei o que é isso Ah, mais um mesmo Oh, só 3 opção, mano! Que bosta! Pré-registrou, não sei o que é isso Pré-registrou, não sei o que é isso Pré-registrou, não sei o que é isso Ah, e outro Não Ah, e tem mais ou menos aqui Ah, jogabilidade podia melhorar, né? Ah, isso não tem como, galera Não tem... O que faz não gostar do tutorial Ah... Ah, isso é bom, mano Ah, isso é bom, mano Eu tenho o Iniciante Hahahaha É muito lag Isso é verdade, agora Escolhendo 25 e 30 e sonho Trabalhador Passando Doors Yeah Tristens Bom, galera, eu acho que... Ih, não dá mais para escrever. É só, o jogo está rodando ainda. Tá, obrigado pela participação. Olha aí. Porra, mano, fechou o jogo, velho. Ah, mano, não tem o botão de voltar no final, velho. Ah, essa tela do celular ficou um nojo. Aí, ó, resetou. Bom, galera, esse daí era o vídeo do Arena of Valor. Cara, muito legal jogar com esses personagens que são atiradores. Mas o pessoal aqui na grade iniciante provavelmente as ranked são bem mais difíceis. Teremos mais vídeos? Teremos menos vídeos? Eu não sei. Querem montar algum time? Tem vaga para atirador? Só sei jogar com isso, cara. Só sei tentar matar as pessoas. Não sei jogar de outra posição. Então... Tem uns atiradores aí com uma Violet que eu também estava querendo. Estava ficando de olho ali. Vocês viram que os caras tentam, né? Qualquer herói melee, mano, aqui... Sei lá, se ele não for roubado, mano, ele vai se fuder, mano. Isso é um fato. Tá ligado? É um fato porque... Eu espero que a música... Putz, eu acho que a música vai ficar muito alta o dia inteiro, mas enfim, vale. Eu vou tentar jogar pelo PC, cara, em breve. Só para vocês verem o som do jogo, cara. Olha, tem um negócio aqui, cara. Ó, tem uma mina aí, ó. Tank, ó. Ah, esse é prêmio semanal. Ah, tá. Entendi. É, ele vai liberando os heróis de graça, né? E assim sucessivamente. Não? Que que eu fiz aqui, cara? Tô ficando louco. Fiquei em alguma merda ali. Eu acho que é só level 9. Para liberar... Runa. É, que seriam essas coisas aqui, querido. Por exemplo. Contém uma gema. Arcana nível 1 de renascimento. Ó, vou abrir aqui, ó. Beleza. porque isso daqui é importante, cara. Porque isso daqui é importante, cara. Eu acho, ou não também, né? Vai fazer a diferença no jogo? Cara, provavelmente não. Desculpa, certeza que não Mas eu não sei como é que funciona Ó, tenho dois presentes de novo Mas é muito ruim, cara, de ver, cara Falga da semana Oh, que saco, velho É de graça isso daqui, mano Eu não sei Ué Eu não sei como é que funciona isso Tá, imagina que os que estejam com bolinha Os que estejam com bolinha Ou seja, alguma coisa Mas, bom Só tem equipamento Eu não sei como equipar aqui os negócios Ó, armadura, vida Opa, dano Olha aí, é bom, hein, cara Ó, dano é bom, cara Ó, não tenho as arcamas, beleza Então, pra finalizar o vídeo Vamos fazer a última do dia aqui Vamos matar alguém Toma o 5x5 que é legal matar pessoas Eu não sei como é que vê o chat Mas tudo bem Depois eu vou ver se eu vinculo no Facebook Pra ver se eu pego a foto do Face Que pode ser isso também, né Último jogo Por que que ele não mostrou pra vocês Eu sinto muito Tá até sem som Cara, eu nem usei esse talento, cara De esfaquear Falta guerreiros Faltam magos Faltam magos Agora está equilibrado Guerreiro negro Eu sempre sou o último a carregar Merda Bom, agora talvez Eu não sei se ficou bom o vídeo Não sei se ficou ruim Mas Eu vou tentar trazer o vídeo mesmo pra vocês Aonde eu estarei jogando Pelo PC, cara Pelo Nox Vamos ver se vai dar certo Nossa, eu sou sempre o último a carregar Mano, jogando do Wi-Fi, né Ai, é foda Confira o estilo dos heróis no menu Cara, que que sei lá Aqui No public você vê Onde vai a magia do herói Daí dá pra você desviar É como os heróis atiradores Eles atiram fixo Tipo Entre essas Não tem como errar Entendeu Aí é meio louco, né Eu quero ver como é que eu vejo o replay Vem, disso daqui Mano, tem que já focar pra fazer a besta É, morre, vai lá As pessoas querem conversar Mano, tem que sair rápido Já saem os creeps aqui 2x2 Caralho, só tem 3, mano Tá? Ok? 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 Ah, eu pensei que eu ia pegar o First Blood, droga! Pegar o First Blood, por que eu não posso ter o First Blood? Que saco! Ah, eu quase fiz merda! Ih! Por que eu posso roubar o bagulho de vida dela? Fica vazudo aqui, irmão! Por que tem um cara atrás da torre lá, velho? Tá maluco! O maluco foi atrás da torre, mano! Você tá bêbado! Ah, cara, isso tá engraçado! O cara não sabia jogar com aquele personagem, velho! Tinha que dar um pulinho, velho! Ah, o Clermorge tá vindo, ó! Nossa, aí não dá o Jolo, monstro! Só 420, mano! Vou derrubar essa torre aqui, louco! Ah, o Clermorge tá vindo, ó! Olha o lag! Olha o Storm! Ué, vocês estão no Banda embaixo aí, seus vagabundo! Tem que fidar no Mid-Geek, mano! Olha aí, ó! Pô, mano! Ô, mano, se os caras não batem lá tão de brincadeira, caralho! Fiz merda ali, porra, só um merdalhão mesmo EZEQUITADO Preciso atacar mais rápido, não tô fudido Pede não é eu, safado Uh! Ó mano Esse pessoal eu não Ó esse pessoal aqui, tá muito ruim mano Meu Deus do céu Eles não conseguem matar os caras Porra O que é o problema de vocês? Ó lá mano Não consegue fazer esse fuder Já moro Porra, time ruim Ó, eu quero comprar item Tem que ficar largando o mouse aqui pra coisar Vamos ver Vamos ver esse bot aí mano Time ruim velho, tá louco? Vamos ver esse bair Aqui Vamos ver esse bair Um, deu de että Um, deu de että Deu de että Mà Mà E Um Ah, caralho! Olha, time, vocês são burros ao top lá, cara! Meu Deus do céu, vocês! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Os caras estão tentando coisa linda... Meu Deus! Queira também. Devei a meia. Tchau, o bimbrouco. A melhor do que se avisa. Pelo menos que as vozes... A melhor do que se avisa a Baixada. Amém. Ah, você vai ficar farmando ele mesmo, seu macaco do cara. Não, os caras são muito burros, velho. Ah, gente, o jogo tá dando uns lag nervoso aqui, cara. Sério. Urra, mano, que merda. Ah! Sério, galera, o jogo tá dando uns bug nervoso aqui, cara. Vocês não tão vendo o massacre. O massacre que eu tô fazendo com os caras aqui, velho. Mano, tá insano, velho. Eu matei muito, velho. Matei 11 já, velho. Sério, tá muito insano, mano. Eu tô segurando, tô dando, tô tentando dar suporte aqui pras três lanes, que é pros meus amiguinhos. Ah, tá difícil. Aí, ó, eles só morrem, velho. Porra. Aí fica difícil, cara. Os caras não vêm junto, mano. Vou ter que eu ir junto com eles aqui, mas pra geral. Opa, tem dois lá. Dá pra matar de boa, mano. O cara vai sozinho, mano. Tem que quebrar logo esse ator do meio ali na mão. Tem que quebrar logo esse ator do meio ali na mão. Olha o bot se fudendo lá. Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. 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 Ah, que não? Double Kill, porra, mano. O que é que não sei o que me matou, mano? Por isso que eu falo, mano, não vai vir atrás, velho. Se tua internet é ruim, não vem atrás, velho. Tipo, você vai morrer, tá ligado? O cara vem o Tancãozão lá, se fodeu, mano. Ah, acho que tem que se foder mesmo. Cara, já completei minha build, mano. Nem sei, mano. Ah, falta bota, cara. Falta um monte de coisa, velho. Meu Deus do céu, cara. Um monte de dinheiro, velho. Não sei, gente. Tem uma merda, né, galera. Oh mano, por que que esse cara ficou insistindo em ficar vindo aqui, velho? Ah, cara, o cara me trancou num lado, velho! Nossa, primeira vez que eu morro, mano! Eu não sei, cara, meu personagem ficou parado, daí parado, daí travado de volta? Porra, mano, que saco, velho! Ver detalhes da morte. O que que eu fiz, cara? Eu não sei, cara! Manto de Rá? Porra, foi essa, velho? Eu tomei no cu, né? Mano, morri pro personagem muito fraco, velho! Nossa, fiquei decepcionado agora! Ó! Nossa, que lixo, cara! Dezessete barra um! Nossa, mano, o cara tá... Nossa, eu fui lixão mesmo, mano! Foda-se! Ganha lá com essa merda aqui! Sério, mano, foi ridículo isso, cara! Meu Deus do céu! Eu fiquei clicando pra andar, pra andar e travou! E você tá bom! E, assim, meu Deus do céu é só. Ah, não custa, isso é muito devagar. Eu não entendi, mano, o meu personagem. Acho que é meus dedos, velho. Tem uns dedão muito grande. Minha mão é muito grande, né? Eu não consegui sair, mano. Meu personagem, ao invés de eu ir para trás, não. Ele ficou parado, batendo. Ganhar lado, ó. O que é esse mamute? Oh, meu. Não. 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 O que ela fez, mas ela me deixou lento, eu não entendi o que essa peranha fez ainda. Pô, tô com todos os itens já. Olha o cara aqui, morreu mesmo, deu mal. Olha essa porra aqui, mano. Acho que eu entendi, mano, ela tem os stuns e os slows, cara. Entendi o que ela fez agora. Ela tem stun e slow e isso eu me fudo. Realmente tem que sair correndo. Aí ela me puxa, ela tá com o slow, mano. Aí eu fico lento pra cacete, mano. Pô, merda, hein? Entendi o que acontece. Fica doar logo com essa merda aqui. Olha que mina desgrafenta, cara. Ah, que cuzão, velho. Eu tinha que ter ripado ele, mano. Porra, até essa porrada eu matava esse vagabundo, velho. Não, velho. Vamos ganhar aí, time. Ae, ganhamos, porra. Morri duas, velho. Não, ali eu fui fome de bola, mas, porra, realmente, cara. Tava tankando aquela mina lá, hein. Ae, porra. Demorei demais pra levar a torre do mid, mano Tem que ficar voltando Pra ajudar o time, mano Vai se fuder Porra, mano Fui lendário Terceiro MVP Tá bom, né? Bom, galera Sinto muito O gravador tá dando problema Não sei se vai ser melhor jogar Pelo PC Aqui eu tive problemas Que realmente, cara Dóia o dedão, velho Sério, muito ruim Muito ruim mesmo, cara Não dá certo Nossa Muito tenso, velho Não sei, acho que eu matei só 11 Morri duas Porra, eu matei 21, caralho Nossa Cacete No final foi pura ganância mesmo Acho que é isso, cara A mina lá fez defesa Fiz a defesa e se fudeu, cara Sei lá, tava com Ela fez Ah, melhor Pra poder congelar Na posse, não Ah, entendi Cara, ela fez só defesa, mano Ela fez 300 de armadura Mais 300 Cara, ela tinha 600 de armadura, mano Meu Deus, velho Mas, cara Você não aguenta, cara Quando você tem muito dano Você não aguenta, cara Sério É muito dano entrando, velho 70 dano Mais redução de recarga Mais perfurador Então, aqui eu acho que não precisava ter feito sem detaque, cara Precisava ter feito uma que era Que perfurasse mesmo Mas eu gostei dessa build, cara Talvez tirar essa de choque aqui Não sei Vou colocar aquela que perfura, mas Mas tá bom Só meus dedos aqui estão meio podre Ó, liberou a guilda Ó, legal, cara Então, é só meus dedos aqui Tá um pouco meio ruim aqui De ficar fazendo assim, ó De segurar o celular, cara Olha só Dói Então, assim Realmente não dá pra jogar muitas partidas Mas, talvez, pelo PC Seja melhor, né Menos delay Menos lag Nossa, mano Sério, mano Meu dedão aqui tá podre Acho que eu sou muito Tipo Eu fico muito tenso, assim, sabe Pô, legal, mano Vejam aí, galera Uma guilda, hein Um nome legal Aí a gente já Já entra em uma guilda, cara É legal Muito bom Lascar Meus dedos realmente, cara Ó, tem partida ranqueada, velho Acho que para ser ranqueada Você precisa ter uma classificação, né Ó Legal, cara O que eu acho legal desse jogo aqui, tipo assim O que eu acho legal desse jogo aqui, tipo assim É o que eu acho legal desse jogo aqui, tipo assim Você pode escolher, assim, ou você pode clicar para testar o erói, tá ligado? Aí é muito legal. Olha, tem uma passiva aqui. Porra! Deve dar stunts, né Kennegan? Hahaha! É, parece bem... Porra! Modo voo, mano! Que apelação, cara! Que apelão, mano, é isso? Olha, esse era um herói tanker, né? Porra! Que apelão! Interessante! Mas eu não queria ter morrido, velho! Olha, acho que deva para ter uma... ... ... Mais um nível do herói vezes 10. Level 15 mais 150... 250. Maravilhoso! Deixa eu ver a imagem aqui. Se não tem! Eu tenho que fazer uns testes com ele ainda Porra! É, lá eu marquei mesmo cara Quis ficar perto daquela Daquela piranha Aí eu me fodi mesmo Sério, lá eu não Lá eu não tinha o que fazer mesmo cara Ou isso Hum 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 Legal Onde é que fica sobre meus vídeos, será que? Hum 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 Ah, os cara pegaram ela ali ó Dois são birrois Mas é que eu fui Eu fui muito noob cara Senão ela nem tinha me matado Hum Eu fui muito ruim cara E depois né Hum Bom galera, acho que é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E vamos ver aí Como é que funciona pra Pra vincular Essa É É É É Bom, eu vou nessa, até o próximo vídeo, e fuuuurrrr, não sei se isso daqui vai dar certo, mas tudo bem, humm, humm, interessante, humm, agora eu vou fazer o meu amador, humm, interessante, só mudar isso, porra, que bosta em jogo, porra, opa, ganhei um negócio aqui, oh, 100 gemas, ok, socote de arcana, ok, muito bom, muito bom, caminhando agora, eu tenho que lutar aqui, porra, não tem ela aqui, ela é violenta, oh, os caras que já conseguiram pegar, porra, um dia, horário de teste, porra, legal, galera, eu vou nessa, fiquem com a imagem do superomão, muito loico, treinem bastante, mas eu quero realmente ver, cara, se seria melhor eu tirar a espada aqui e dar choque, e colocar, lá tinha bastante herói com HP, né, porra, após usar uma habilidade, o próximo ataque normal do herói dentro de 5 segundos é melhorado com 100% de dano físico, eu já perguntei esse negócio, nossa, interessante, eu posso tirar essa daqui, e posso encerrar esse cara aqui, o que que eu faço, né, eu vou testar algumas coisas aqui, oh, é pouco, né, 8%, mas, porra, cara, contra o tanque, ali é tudo, hein, após que você ordena um alvo, reduz a armadura dele em 50 pontos por 5 segundos, acumula 5 vezes, porra, porra, cara, porra, cara, porra, cara, porra, cara, porra, cara, triturar, após causar dano a um alvo, reduz a armadura dele em 5 pontos por 5 segundos, acumula 5 vezes, com todas as minhas alvo, não tem mais, ... 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 robo de vida já tem, profuração aumenta o dano em critico em 5 pontos, e aqui é só para correr mais rapidamente, mais sem dano em ataque, habilidade para subir, posso que eu dê uma sorte crítico, habilidade para subir taxa crítica, esse aqui é cada crítico limpar, então vai batendo na pessoa direta Pronto, ok, por enquanto é esto pessoal, aqui é uma defensiva dele pro lado Se gostou do vídeo, desculpa as falhas técnicas e os erros mal calculados, mas acho que faz parte Infelizmente deram vários erros, aonde que eu olhava pra tela e a mulher não tava gravando Então talvez seja melhor mesmo fazer pelo Max Mas isso só vamos descobrir amanhã Até no próximo vídeo E fui